Música Ministério de Administração Estatal, se aluga edifício, Axol Group, onde oferece para a Secretaria de Estado o desenvolvimento local, no Secretaria de Estado Toponímia, Aturalau Cerveço. Decisão de bem-ministério, administração estatal, a foto de aluga edifício, companhia Axol Group, Bebora, a oferece para a Secretaria de Estado o desenvolvimento local, no Secretaria de Estado o assunto Toponímia, na Organização Urbana Ruralau Serviço Provisório, também o governo atualiza a reabilitação do edifício estatal. Tempo vai adaptar, então a construção do edifício estatal, depois a reabilitação, depois o exame, temporário, e a Axol Group. Depende da construção, como é que adianta o look, a resposta. Depende do projeto de construção, na parte da finança de semana. Tirem formação no Axol Group, no bem-ministério, administração estatal, atual Luganê, cada fulance e selo, o rio, um saludo, o recinado, mas bem-secretário de Estado o desenvolvimento local, lá foi comentário, com a bem-montante, o Sane, o razão, lá o sinal competência. Equipa Cobertura, Giamen. Giamen.